Minha primeira partida foi em busca de um sonho, mas para alcançar esse sonho foram necessárias outras partidas, até que um dia ele virou realidade. E a partir daí surgiram novos começos, vieram mais partidas e novas conquistas. E hoje, quando meu maior sonho está perto de se realizar, eu vejo que ainda posso ir muito além.